Bom dia, eu estou de volta e acho que a Ana vai trazer pra vocês um conteúdo bem interessante e a gente vai primeiro começar com a animação, certo? Olá, este é o Mais Explicação. Sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado, como por exemplo, alfabeto e apestadário, casa e lar, feliz e alegre. Já recônimos são palavras de significação oposta, por exemplo, livre e preso, mal e bem, claro e escuro. O sinônimo é o contrário do anônimo. Lire-se bem, sinônimos são palavras de mesmo significado e anônimo são palavras de significado diferente. Até o próximo com mais educação! Vocês já observaram o vídeo falar do quê? De sinônimo e anônimo. Sinônimo são palavras de sentido igual, quer dizer a mesma coisa. Antônimo tem sentidos diferentes, um é o contrário do outro, certo? A tia agora vai mostrar alguns exemplos. Primeiro, vou mostrar de sinônimo, ó, perto, próximo, sinônimo, quer dizer a mesma coisa. Carinho, afeto. Tranquilo, calmo, sinônimo, mesma coisa. Agora a tia vai apresentar para vocês alguns antônimos. E a tia vai trazer uma participação especial maravilhosa da tia Nossa Ângela. Bem, tia Nossa Ângela. Oi, meus amores. Como vocês estão? Tudo bem, né? Graças a Deus. A tia agora vai mostrar o... Medroso. O contrário de medroso é... Corajoso. Corajoso. Muito bem. A tia agora vai continuar outra palavrinha. Certo. Errado. Muito bem. Tia razão. E agora, grande. Pequeno. Então, é da tia. Pequeno. Pronto, nesse primeiro vídeo, era isso. Antônimos são palavras de significados diferentes. Sinônimos são palavras de significados iguais. Ok? Ok. 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 Obrigado.